O que você é aqui, velho? Pensa, eu tô fudido. O que você... Alô, mano. Você vai quebrar, você vai quebrar? Não. É mais! Você não marcará meus aliados! Mano, olha esse idiota jogando, mano. 90, 90, viado! Ai, quase... Meu Deus, cara! Caralho, quase que eu bato 100! Eles vão mirar em mim, não sei. Pega o passagem. Estunei, estunei! Dá cara, dá cara, dá cara! Caralho! Mano, porra! Ah, bateu a minha lanza, bateu a cabeça! Bateu a cabeça! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!